Muitos lembram de mim, olha eu tô aí, só que de caro tô mais enjoado Antes era correia quebrada, hoje pela ogla eu sou patrocinado Olha só o menor cresceu, hoje em dia tá tudo mudado Antes era rolê de magrelo, hoje eu tô portando uma BMW Uma garupa fiel de fechar, sempre dando força pra seguir em frente Nunca deixa a humildade de lado, pelo contrário seja transparente Se é por vinda risada pra mim, pega na minha mão como é que cê tá Eu tô bem e agradeço a Deus, pra quem desprezou agora eu vou cantar Olha eu tô aí, olha só pega a visão Muitos que me desprezavam, hoje quer pegar na minha mão Eu tô tocando aquele robô, que nas antigas tu sempre sonhou Tô passando em todas quebradas, arrastando a placa e assim vou que vou Olha eu tô aí, olha só pega a visão Muitos que me desprezavam, hoje quer pegar na minha mão Eu tô tocando aquele robô, que nas antigas tu sempre sonhou Tô passando em todas quebradas, arrastando a placa e assim vou que vou Olha eu tô aí, olha só pega a visão Muitos que me desprezavam, hoje quer pegar na minha mão Eu tô tocando aquele robô, que nas antigas tu sempre sonhou Tô passando em todas quebradas, arrastando a placa e assim vou que vou Tô passando em todas quebradas, arrastando a placa e assim vou que vou Tô passando em todas quebradas, arrastando a placa e assim vou que prize